Em toda festa de São João Nem foguete, nem balão O arraia muito quentão E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu par A noite inteira até o sol raiar E é aí que o minho vira famoia E o velho perde a vergonha A espiga vai assar E é aí que a madeira vira fogueira E até a moça solteira não tem hora pra chegar A Marie, a Marie Tem dois anos pra todo lado Eu venho escurinho com você A Marie, a Marie Você tá bom me contando O que você foi, não pode ver É mais não Vai enrolar Roberta Milanda Diante a fãs 17, a Marie Luciano É mais não É Roteiro É estar em pião